Mateus Rocha E a tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Com saudade da nossa amizade A gente se afastou e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mateus Rocha O menino apaixonado Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda Eu ia te pedir pra ficar aqui Voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade A gente se afastou e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Matheus Rocha O menino apaixonado Nathan Declas Eu lembro quando me deixou E eu bebi por você O coração tava sofrendo E não parava de doer Eu me humilhei demais Morrendo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei A cena se repete outra vez Você me pede pra voltar E dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A sua amiga cuido por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A sua amiga cuido por você A sua amiga cuido por você E não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei E se repete a cena E se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E dizendo que vai mudar E dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A sua amiga cuido por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A sua amiga cuido por você A sua amiga cuido por você A sua amiga cuido por você Favorete Multimarcas A loja que veste o menino apaixonado Eu juro pra você Que eu nunca fiquei Com uma pessoa que me fez Esquecer outras bocas Outras bocas Peço pra você que eu também amei Quando segurei sua mão E beijei sua boca A história foi outra E o que me faz ficar inseguro É saber se no futuro Você vai tá lá Pra me amar E sem disfarçar É que sem essa de mistério Eu tô querendo algo sério Eu quero me entregar E você pra me amar Não deu outra Com seu perfume impregnado Na minha roupa Eu tô querendo minha boca Na sua boca Eu só quero entender Por que me fez querer assim Não deu outra Quando eu te vejo Quando eu te vejo o coração sai pela boca Eu tô querendo minha boca Eu tô querendo minha boca Na sua boca Eu só quero entender Por que me fez querer assim Porque me fez querer assim Não deu outra Quando eu te vejo o coração sai pela boca Eu tô querendo minha boca Eu tô querendo minha boca Na sua boca Eu tô querendo minha 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 boca Quando na verdade eu queria mesmo era ser teu marido Nós ser teu amigo, nós ser teu amigo Me dá raiva vendo esse cara vacilar contigo Alô, Silvio Rodrigues, obrigado pelo presente, tamo junto meu irmão Mateus Rocha, o menino apaixonado Você me procura pra desabafar quando o carinha lá te faz sofrer Eu sempre tô aqui pra te ajudar, pra te aconselhar, mas quer saber Quem chora sou eu, quem sofre sou eu, também de engano o amor sendo que o meu é seu Ele quer brincar, não quer te assumir, será que não percebe que eu tô aqui? Me dói ser teu amigo, dói ser teu amigo Quando na verdade eu queria mesmo era ser teu marido Me dá raiva vendo esse cara vacilar contigo Me dá raiva vendo esse cara vacilar contigo Mateus Rocha, o menino apaixonado Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar uma página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era O menino apaixonado Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar uma página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada Mulher quando diz que já era Anderson Barbie, o homem que dá um trau no cabelo do menino apaixonado Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliançar um dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliançar um dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Avisa que eu atualizei, bebê E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vende pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijem outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ceboadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E já que a gente chegou ao ponto do ponto final Você diz que não sente mais nada Você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não beijem outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ceboadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu E não beijem outro cara Vai devagar nas suas ceboadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Será Matheus Rocha O menino apaixonado Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim, fácil de enganar Assim, fácil de enganar Será que não é melhor A gente dá uma segurada no momento Me conhece Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não tô Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu já tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se fechará agora Com eu, você, mais um esquema E você dá uns bichos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Será que não é melhor A gente dá uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu já tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se fechará agora Com eu, você, mais um esquema E você dá uns bichos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Eu, você, mais um esquema Eu, você, mais um esquema Vou sentar uns bichos E depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Se vale a pena Se você pediu o CS que produziu, bora Matheus Rocha Poxa Pisco de solteiro Quanto ingerir Alfa É perder o celular Numa balada Embebedar Na volta e errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida É apagar o caminhão de stories Que postou mas não devia Mas são risco de solteiro Mais que sai dano E se tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro É te perdoar No auge do meu ao E de nós dois eu me arrependo De tudo E dos trocentos te amo Dos beijos suados Das noites que nós dormimos juntos E mais as três da madruga Rodando na rua A carência procurando assunto Eu vou atrás de quem eu Fujo Eu me arrependo de tudo E dos trocentos te amo Dos beijos suados Das noites que nós dormimos juntos e mais as três da madruga Rodando na rua A carência procurando assunto Eu vou atrás de quem eu fujo, você é o meu perigo noturno Mateus Rocha, um cometido apaixonado Disco de solteiro quando ingerir É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida É apagar o caminhão de stories que postou mas não devia Mas são risco de solteiro, mas Que sai dano se tanto faz, mas não é o meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu álbum E de nós dois eu me arrependo de tudo E dos trocentos te amo Dos beijos suando e das noites que nós dormiu junto Eu vou atrás de quem eu fujo, eu me arrependo de tudo E dos trocentos te amo E dos trocentos te amo Dos beijos suados e das noites que nós dormiu junto E mais às vezes da madruga A carência procura no assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Só me procura quando não tem mais ninguém Quando a solidão aperta e cê vem Dizendo que tava morrendo de saudade Fijo que acredito, mato sua vontade Você faz isso só pra me prender Eu queria sentir raiva de você Mas o coração apaixonado é bobo Ama mesmo, tá santo supor Já é madrugada Tá tão frio lá fora É só uma desculpa Não vai embora agora Fica só um pouco mais Amanhã cê vai E faz de mim o que quiser E fica pro café E fica só um pouco mais Amanhã cê vai E faz de mim o que quiser E fica pro café E só por essa noite Fingir que você me quer Você faz isso só pra me prender Eu queria sentir raiva de você Mas o coração apaixonado é bobo Ama mesmo, tá santo supor E já é madrugada E tá tão frio lá fora É só uma desculpa É só uma desculpa Não vai embora agora E fica só um pouco mais Amanhã cê vai E faz de mim o que quiser E fica pro café E fica só um pouco mais Amanhã cê vai Amanhã cê vai Amanhã cê vai E faz de mim o que quiser E fica pro café E fica pro café E só por essa noite Fingir que você me quer Só por essa noite Fingir que você me quer Fingir que você me quer E vagy Vão Fy Fingir que você me quer E vai Obrigado.